Aleluia Alegra teu coração Contigo está o teu Deus Com seu amor renovarás tu as forças Ele anulou tua culpa Teu inimigo já deu dor E no lugar da vergonha Corvirá de honrar Conte alegremente, filha de Senhor Pois Ele mudará tua sorte Contados de vitória, saltos de alegria Eu digo Senhor Conte alegremente, filha de Senhor Pois Ele mudará tua sorte Contados de vitória, saltos de alegria Eu digo Senhor Passa uma festa Você está na princesa do rei Com alegria Alegra teu coração Contigo está o teu Deus Com seu amor renovarás tu as forças Ele anulou tua culpa Teu inimigo já derrotou E no lugar da vergonha Te corvirá de honrar Conte alegremente, filha de Senhor Pois Ele mudará tua sorte Com pratos de vitória, saltos de alegria Conte alegremente, filha de Senhor Conte alegremente, filha de Senhor Pois Ele mudará tua sorte Com pratos de vitória, saltos de alegria Conte alegremente, filha de Senhor Conte alegremente, filha de Senhor Se Ele mudará tua sorte Com pratos de vitória, saltos de alegria Conte alegremente, filha de Senhor Conte alegremente, filha de Senhor Conte alegremente, filha de Senhor Pois Ele mudará tua sorte Conte alegremente, filha de Senhor Se elevou Se elevou Se elevou Se elevou Glória a Deus!